Temos aqui hoje também em homenagem ao Sr. Valdir, ao Sr. Sebastião, os guardas da prefeitura que prestaram também muito serviço aqui no município, que estão saindo já para a aposentadoria. Aproveitamos aqui também para fazer a despedida, dois funcionários também importantes aqui para a secretaria, o Sr. Valdir e o Sr. Sebastião, prestaram serviço aqui há 25 anos, trabalhando, dedicado todos os dias, finais de semana como vigias e nós não poderíamos deixar de fazer aqui essa homenagem, esse agradecimento para os dois. Então aproveitamos também para fazer esse momento com eles. E houve também esse papel, é um reconhecimento do servidor público aqui do nosso município. Há uma frase que vocês pontuam bem aqui na fala, é que eles não trabalham, não é para a Angelita, não é para o Claudinei e sim para a cidade de Altgar. Exatamente, eu falo que o servidor público é uma peça fundamental na administração pública, sem eles não se faz nada. Então eles são todos muito importantes e dependente do cargo, da função, todos fazem a diferença. Então a gente prova isso através dessa pequena homenagem e todos os meses aqui, desde há dois anos atrás, quando eu assumi, em 9 de janeiro de 2022, nós começamos com os aniversariantes do mês, toda a última segunda-feira, para isso. É um momento ali de a gente valorizar eles, que como eu disse, às vezes a gente passa mais tempo com eles, com os servidores, com a pasta, a secretaria, do que a própria família. Então a gente acaba sendo uma família. Então a gente tem que cuidar, valorizar, e sempre falo, eles não trabalham aqui para o prefeito, para o vice-prefeito, eles trabalham para a cidade, para o município, e são muito importantes.